Qual é de mesmo, maluco? Qual é de mesmo, maluco? Camisa fiel da zorra é essa aí? Sim, velho. Qual é a sua, Pivete? É que eu tô te perguntando. O que você tá fazendo aqui no meu ponto, maluco? Seu ponto? Você é motorista de ônibus pro ponto CC, velho? É o quê? É o quê, o quê, o quê, maluco? É o quê, o quê, o quê, pô? É o quê, o quê, o quê, pô? É o quê, o quê, o quê? É o quê, o quê, o quê? Ah, rapaz, tô ligado. Qual é a sua, Pivete? É você o cara que fica vendendo aqui pó royal, né? Cabana, farinha de trigo toda dos mercadinhos. Os Pivete aí tá reclamando, maluco. Calma, maluco, eu tenho culpa se o pessoal gosta de fazer bolo ou comer produto, velho? Que onda da zorra, Pivete. Você tá fazendo o quê aqui, maluco? Estão vendendo meus produtos, meu irmão? Que esse produto, maluco? Tem de tudo, Pivete. Ele é aleatório aqui. Cocaína, metanfetamina, ritalina, diazepam, roupinóxia... É, você é maluco, rapaz? Que zorra é essa? Você fala esses negócios aqui na minha porta, mas você tá maluco, rapaz? O pessoal que é de família, você é maluco? É o quê que tem, rapaz? Você passa os homens aí tomando um tapa na cabeça, a cabeça é grande. Sim, meu amigo. Tenho que fazer minha propaganda que nem os caras fazem vendendo banana aí, ó. Maluco, você sai, maluco. Quando você cai no pau, vai, maluco. Se sai lá. Olha, quer saber de uma coisa? Se sai aí, vai, velho. Não vou me sair não, maluco. Vou chamar meu soldado do crime, vou, Pivete. Aí depois aparece aí o corpo boiando. No seu caso, é só a cabeça que vai ficar boiando. Com a cabeça dessa aí, aí chega uma bala que não vai tá perdida, que vai encontrar o humor da vida dela, que pode ser você, tá ligado, maluco? Você vai ficar me ameaçando, né? Você já reparou seu tamanho, já reparou o meu, né? Mas não vou sujar meu irmão com você, não, Pivete. Na moral, segura sua onda aí. Ô, Jaime! Com a mão, please. Porra, Jaime é o quê? Jaime, velho. Jaime, você já me limpou mais cedo, é diarreia, Jaime. Volte aí na outra função, ó, Jaime. Não, pera, 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 pera. Jaime, limpa tudo, não mela nem a unha, Pivete. É o quê? Eu não entendi nisso. Era uma piada, era pra ser uma piada. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê, é o quê? É o quê, é o quê, é o quê? É o quê, é o quê, é o quê, é o quê? Jaime! Agora sim, Jaime, você tá no padrão, tá ligado? Sim, mas eu não entendi, não. E o papel, é pra quê? O cara é multifuncional, Pivete. Jaime, dê seu currículo aí. Sou ator, dublê, lutador de artes marciais, estudando cinema, filósofo, taxista. E limpo com o dele. Rapaz, com essa lei das terceirizadas aí, Jaime tá numa correria da desgrama. Eu vou lhe dar umas porras. Pera aí, Jaime, pera aí, Jaime. Volte aí. Vai, Jaime, senta-lhe a porra nesse cara. É, minha mãe, triste, minha mãe, triste, minha mãe, triste, minha mãe, triste. Mãe, triste! Jaime. Pera aí, rapazinho. A gente tá belo, Pivete. A gente tá belo, Pivete. Vocês são desse, né? Vocês gostam de pegar o pessoal de turma, né? Eu vou chamar meus amiguinhos. Aí vocês vão ver, rapaz. É isso, ó. Vocês estão aí ainda, né? Vocês são carajosos, né? Eu vou chamar meus amiguinhos pra vocês moverem. Quero ver vocês ficarem aí. Minha, pode ficar tudo covarde, rapaz. Só pega de turma. Só pega de turma. Quero ver no 1 a 1 como é que fica, não fica. Jaime. Volte, Jaime. Volte. Dentro do cabelo, Pivete. Olha aí. É o meu guri, rapaz. Aquela música de Chico Buarque é baseada nele, rapaz. Isso aqui é Me Esquece. Me Esquece. Passa aí seu currículo. Fui eu. Tá vendo? Me Esquece quem foi que colocou você na fila lá do Sim. Fui eu. Quem foi que ganhou o dinheiro lá com a Copa? Fui eu. A culpa é de quem? Fui eu. Tá vendo? E quem que raspa meu testículo? Aí, ó. Não faz tudo que eu mando não, mas tem personalidade. É o quê, velho? É o quê? É o quê? É o quê, rapaz. É o quê, é o quê, é o quê? Jaime. Ajeita o cabelo antes. Quebra no pau, Jaime. Ô, Jaime, ele é de menor. É de menor não dá problema. Jaime, eu tô te pagando pra quê, Jaime? Inclusive, já saiu do meu orçamento aqui. E deposita na minha conta, viu? Que eu tenho um atendimento agora pra fazer na Leopoldina. Certo. Aí, ó. Contrate da terceirizada. Bora, pode adiantar seu lado, sua cabeça clonada. Tá se aproveitando porque o pivete é de menor, né? Trabalho infantil, né? Pelo contrário, maluco. Eu tô querendo logo que essa lei caia. Porque quando essa lei cair, essa formação que eu tô dando a esse menino vai ser adiantada. Quando ele cair na detenção, maluco, ele vai tá formado. Aí, ó, eu quero ver você ficar assim. Essa hora você já tinha morto, já tava morto. Ó, pivete. Só vou me sair, porque eu não gosto de bater em criança e já tá na hora do rango, viu? Mas depois a gente vai acertar essa parada aí. Ah, vai mesmo, cabeça. Você tá ligado que a expressão cabeça surgiu, irmão, na sua cabeça, né? Cabeça de arromba navio, cabeça da... Ó, ó. Chega a balançar, ó. Ó. Não sei como é que o corpo aguenta. Pô, me esquece. Mostra a unha aí. Tem uma nova função pra você. Entendeu? É, eu também não entendi, não. Tchau, tchau.